E a gente segue aqui com as informações de hoje, porque o trânsito ficou complicado hoje cedo na avenida Mário Covas, ali próximo ao conjunto satélite no bairro do Cuqueiro. Motoristas, o motorista de um carro de passeio tentou fazer uma ultrapassagem entre dois caminhões. Ele não conseguiu passar e acabou ficando preso entre as duas carretas. O carro de passeio ficou bastante danificado. O acidente prejudicou o tráfego na área, que cerca de meia hora, por cerca de meia hora, ficou engarrafado. A superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém informou que não foi acionada para essa ocorrência. Mas olha só, o motorista não calculou corretamente o espaço entre os dois caminhões e acabou causando esse acidente um enorme prejuízo, atrapalhou o trânsito e ainda o risco de ser alguma coisa bem mais grave.